Hummm boiola O que tá procurando? Procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai Que faz assim? Eu fiz E se fizer Outra vez Te passo lá Então não posso fazer Gostou, Sarge? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador Sim